E o Gustavo Lima resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa. O que ele falou não vai agradar a turma da lacração. Sim, pede pano. Nem a turma da lacração, nem Lula, nem Rede Globo. Vamos ver aí. O Gustavo Lima mandou muito bem. Na verdade, pede pano. O Gustavo Lima detonou, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Parabéns para o cantor Gustavo Lima, o embaixador. Mas se você quer assistir esse vídeo, você concorda ou discorda do Gustavo Lima? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. Capão!